A perspectiva é de que não há dúvidas de que o pessoal estará com o Lula, e portanto seremos base de apoio, nós estaremos contribuindo e queremos que o governo Lula dê certo, e nosso inimigo é a extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, entendemos que a perspectiva dos cargos não é o ponto que nos leva a apoiar o Lula, mas o programa. E este processo é um processo que, de fato, é novo também para nós, do pessoal. Entendemos, por exemplo, a peculiaridade e a perspectiva histórica do Ministério dos Povos Originários, caso o convite venha para a nossa querida Sônia Guajajara. Não há nenhuma questão. Construímos essa exceção neste processo. Mas entendemos que os demais militantes do pessoal que decidirem aceitar convite no governo Lula, ou farão isso por conta das suas trajetórias militantes, por conta do seu reconhecimento, mas não falarão isso em nome do pessoal que seguirá de fora do governo, contribuindo para que o governo dê certo.